Fala aí pessoal, beleza? Falando aqui BRGN E dessa vez eu vou estar começando aqui mais um vídeo Só que galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Que vai ser um vídeo de corrente, vamos dizer assim Pessoal, eu fui indicado por uma corrente aqui Pelo canal do David, o UpGameplay E pelo Tiaguito TS3, que o canal é Lock Third Place E essa corrente consiste, é uma corrente gamítica, gamística Não sei como se pronuncia corretamente E ela tem de a seguinte maneira aqui, seguinte objetivo São duas perguntas que eles me fizeram Cuja qual eu tenho que falar aqui, fazer as minhas respostas consecutivamente E indicar mais três pessoas Bom, beleza, vamos lá A primeira pergunta aqui é Qual o console que marcou a sua vida? Bom, o primeiro console que marcou a minha vida Galera, eu até agora não tive muitos consoles Acredito eu Eu tive, se eu não me engano, o Mega Drive O Playstation 1 E o Play 2, né? Atualmente eu só tive esses três consoles O console que marcou a minha vida, com certeza Acho que dentre deles foi o Mega Drive Porque foi o meu primeiro console, cara Foi uma puta de uma emoção que eu ganhei, assim Eu jogava o videogame na casa dos meus primos, tal Eu ia lá, eu via eles sempre jogando, tal Tanto via os outros moleques da minha escola, tal, jogando Daí eu fui jogar o Mega Drive ali, cara Quando eu ganhei o Mega Drive foi, puta, muita emoção, cara Primeiro que o Mega Drive não era nem meu O Mega Drive era tipo da minha irmã Só que mesmo assim, cara Mesmo assim É, tava em casa, era tudo nosso, né? Tá ligado como é que é Então, o console que marcou a minha vida, com certeza Foi o Mega Drive Bom, agora ainda pra segunda pergunta aqui, né? O jogo que marcou a sua infância Bom, o jogo que marcou a minha infância foi Com certeza foi um jogo de Mega Drive Porque esse Mega Drive foi o console que eu mais curti, né? O jogo também foi de Mega Drive Só que, como vamos ver Eu tive vários jogos, cara Vários jogos de Mega Drive Só que, um dos que eu mais joguei bastante O mais curti Acredito que muitos que já tiveram Mega Drive Curtiram também Foi o Sonic Foi o Sonic 1, inclusive Foi o primeiro Sonic que lançaram Se eu não me engano, eu acho, acredito Foi o primeiro Sonic que lançaram E, cara, foi Tipo, era muito foda Você ficava a tarde inteira jogando Sonic Tanto é que teve até o Sonic 2 Que, inclusive, foi pro Mega Drive também E o Sonic 2 era, tipo Era em cooperativo Você junto com o Player 2 ali, né? O... Outra pessoa do seu lado Jogando, passando as missões Enfrentando o Robotnik Matando, pá Jogando E era muito divertido, cara Tinha altas... Altas... Fazer na água Fazer, sei lá No mato Fazer tudo quanto é lugar E, com certeza, foi um puta de um jogo Que eu curti muito, cara Que foi o jogo que marcou a minha infância Bom, é isso aí E agora eu vou indicar três pessoas aqui O primeiro vai ser o Biel Que é o canal dele É da Connection Gamers Tem o Biel e vários amigos dele Eles são mais ou menos em 50 pessoas Então... Eu vou estar indicando o canal dele Vou estar indicando o Harrison também Do canal Team Gamer BR Que também está com uma qualidade bem da hora Nos vídeos dele Está muito bacana Compensa muito vocês verem E o João Vitor do canal JVM Craft Que ele também Eu converso com ele bastante no Skype Eu acompanho o canal dele Também é muito bom Muito legal E eu vou estar indicando essas três pessoas aí Bom, pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você curtiu Dá um joinha aqui embaixo Que ajuda bastante Comenta aqui nos comentários também Qual foi, né? O console que marcou a sua vida E o jogo que marcou a sua infância também Que acredito que pra mim Foi o Mega Drive Mas pra vocês, sei lá Deve ter sido outros consoles, né? Outras histórias totalmente daoras E diferentes aí, né? Bom, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado BRJ falando aqui Até a próxima Tchau, tchau Fui! Fui!